Salve, salve! Tudo bem galera? Vou hoje aqui mostrar pra vocês lugarzinho top bem legal e outra coisa se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer e clique na notificação pra receber todo o nosso conteúdo do nosso canal ok? estamos juntos, aquele abraço agora fica vendo a paisagem que linda lugar filé e podemos encontrar uma coisa muito interessante quem é caçador conhece Bossa de Capivara um lugarzinho chamado Itapeba um lugarzinho muito lindo água clara, tipo uma ilha um lugar reservado pras pessoas tirar aquele lazer pra curtir com a família não tem outro lugar melhor do que esse aqui ó nesse local você pode botar sua churrasqueira para queimar ô delícia aquela carne de primeira qualidade vou até mesmo fazer melhor você mesmo pescar o seu conteúdo pra você comer olha as caverninhas eu no meu caso eu pretendo vir aqui um dia e filmar eu mesmo pescando e comendo a minha pesca porque eu acho isso um troféu maravilhoso você comer né da sua própria pescada eu acho isso muito interessante aquele ali é meu sobrinho namorador pegador de de mulher como vocês podem ver sai um morcego dali aqui ó certo da caverna aqui a gente pode encontrar muitos bichos aqui que também né se aloja nessas cavernas vamos ver que nós acha alguma coisa diferente por enquanto eu não estou achando nada vamos embora eu vi um morcego isso me deu uma ideia espetacular que aqui tem capivara claro que eu não vou caçar as bichinhas mas eu poderia mostrar pra vocês elas assim no seu habitat natural e aí João dá um salve pra galera aí meu sonho é chegar naquela ilha ali ó mas pra isso eu tenho que atingir vários obstáculos pra chegar até lá o que eu faço aqui vamos ver aí ó sai linha aí que eu quero mostrar pra vocês algumas coisas a história deste lugar ó galera acho que não vou conseguir chegar lá não isso aqui é foda pegada de animais sei não acho que isso aqui é um passarinho ou parece que é pegada de carro sei lá não entendo muito bem essas paradas não resumindo estamos aí ó filmando e retratando tudo aquilo que eu falei no outro vídeo lá eu mostrei algumas paisagens aí ó piscina separada do rio entendeu uma piscininha a famosa bacia de água e aqui tinha ouvido peixe tanto aqui eu tenho um acho que os caras devem ter batido algum tipo de tarrafa de rede de péssimo por aqui olha a cachoeirinha por aqui olha essa é linda essa é linda demais muito top só quem gosta de paisagem vai entender o que eu estou falando e retratando nesse vídeo são coisas lindas porque dinheiro nenhum pode comprar né as belezas naturais do espírito santo ia ficar ia ficar mais top se eu conseguisse pegar alguma capivara não pegar as bichinhas que eu não peixe com isso não pegar na filmagem mas como eu disse eu não vou conseguir apesar de eu ter visto o cocôzinho dessa ali gente eu não vou mais para frente ali ó porque o rio me impede de prosseguir mas aí vocês veem uma ilha bonitinha mas uma paisagem top dali galerinha gostaram do vídeo vídeo filé top pra vocês verem que nós não não mostra só jogo nem só ensina a fazer nada mas nós também ensina passar pra galera as coisas importantes essencial que é a beleza do nosso lugar chamado espírito santo um lugarzinho lindo tal é isso queria um abraço e até breve